Vamos lá, pessoal, nós precisamos de uma reforma, o Poder Judiciário precisa de uma reforma. Nós não podemos mais ter um judiciário fraco, um judiciário onde as pessoas têm medo de buscar o judiciário por corrupção, por maus tratos, arrogância. Nós precisamos de um judiciário onde exista, sim, um atendimento melhor, qualidade jurídica. Então, mais um caso aqui, juiz que cobrou de empresa para não decretar sua falência, pede a aposentadoria. Mais um caso que deve ser levado à discussão também. Olha que interessante, a suspensão do pagamento de aposentadoria é consequência necessária da perda do mandato de um juiz após a condenação por corrupção passiva. E foi assim que entendeu os desembargadores do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, nessa quarta-feira. A decisão foi proferida no julgamento do ex-magistrato Fernando Sebastião Gomes, que foi condenado, sim, por exigir 600 mil dólares para não decretar a falência de uma empresa de informática. O magistrado, até então, o Sebastião Gomes, perdeu o cargo e o direito de receber os proveitos da Previdência por meio do ato do presidente do TJSP, Tribunal de Justiça, o Manuel de Queiroz Pereira Calças, e isso foi publicado, a defesa do ex-juiz sustentou que a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça diz que os efeitos extra-penais de condenação para o artigo 92 não envolvem a perda da aposentadoria. No caso, o presidente, o magistrado, se aposentou em 2010 e a ação penal teve início em 2013. E aí sim, diante disso, foi estabelecida, de fato, a aposentadoria do impetrante e a anulação do ato do presidente da corte foi o pedido do advogado do magistrado, do ex-magistrado. Contudo, o relator do processo, o desembargador, o Xavier de Aquino, denegou a segurança pedida para o magistrado, entendendo que a punição obedeceu ao que está previsto no Código Penal, a ausência de ofensa ao direito líquido e certo, existem precedentes, sim, em favor desse entendimento e, por isso, denegou a segurança. Então, o desembargador acrescentou ainda que não faria sentido o juiz Sebastião continuar recebendo a aposentadoria de juiz, sendo que não é mais juiz, desde que foi condenado por corrupção. Então, a decisão foi tomada, por maioria, ficando vencido o desembargador Antônio Carlos Medeiros, que dirigiu sobre o argumento de que o magistrado, apesar, ou pelo menos apenas, deveria ser condenado de forma administrativa e não no âmbito de sua aposentadoria, mas não foi o que ocorreu, na minha opinião, isso é assertivo, correto. Nós reclamamos tanto do buraco da Previdência Social, da economia do Brasil e isso, de certa forma, também tem que ser ajustado, não pode alguém perder um cargo e continuar recebendo uma aposentadoria integral, compulsória. é um grande erro, um grande absurdo e o processo, se você quiser tomar nota, é público, é o 2244-112-12-2018-826-0000, tá? Então, vou repetir aqui, 2244-112-12-2018.8.26-0000, tá bom? Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.